Mas e se o cara foi muito sortudo e nasceu debaixo de uma macieira? Ele vai tomar uma maçã na cabeça. Já não é pobre? Ele tem uma maçã. Tá, ele tem uma maçã. Caralho, que viagem é essa? Talvez. E começou lá atrás. Hoje você faz canoagem, né? Mas antigamente você fazia rodeio, né? Rapaz, o que eu falo? A gente é imperativo desde pequeno já. Não sei se imperativo é qualidade ou é um bom problema, mas enfim. Desde pequeno, eu acho que... Eu já fui atleta desde pequeno. Eu comecei no atletismo. O que que é? Correr é do meu pai quando eu apanhava dele. O pau torava. Meu pai batia em mim, bicho. Como eu já contei já. Eu quero que alguém vá em casa e se alguém estiver duvidando. O meu pai dava um pau em mim que dava brincadeira. Parecia polícia batendo em preso, bicho. Era aquela desgraceira, bicho. É sério. A minha mãe tá lá em casa pra provar. E a minha mãe não mente. Vocês vão ver que é umas pessoas simples. Minha mãe enforcava eu pisar na garganta. Um dia ela deu um enxadado em mim pra tentar bater em mim. Caralho. Mas eu acho que precisava. Era muito satânico demais, bicho. Tu aprontava o quê? Hã? Tu aprontava o que? De tudo um pouco, né, Vi? Perturbarra meu vô. Um dia meu vô pegou de... Eu tava desorbo debaixo de um pé de laranja. Tacando laranja nele, dormindo na rede. E ele pegou no pé de laranja. Não deu tempo em descer. E ele desceu. E ele subiu no pé de laranja e derrubou lá de cima. Com algum pau. Meu Deus. E ele cutucando com o pau. Eu fui obrigado a cair, né? Porque eu tava sendo espetado por um pau. Ou eu sou espetado pela cinta. A cinta não vai machucar tanto, igual o pau espetando. E o moleque lazarenta, aí derrubou no chão. Ele com a cinta na mão. Um pau na mão. Tipo assim. Um pau na mão e a cinta na outra. Qual que você vai querer? Chá! Que é a cinta. Ela balançava. Eu falava, meu Deus. Eu já apanhei. Foda-se. Cai lá em cima. Bufa. O caí já caiu em cima. O velho. Guapo na perna que era. Então, sempre isso é imperativo. Apanhando. E apanhava do vôlei. Mas ali cinco minutos tá dando risada já do que aconteceu. Então, já vem ali daquele esporte. Correr, brincar com os amigos. E veio surgindo. Ao longo de ficando com dezessete anos. A gente não se contentou com o pouco que tinha. Assim, o pouco do que de conhecimento. Vi na televisão. Aqueles hotéis chiques. Eu falei, rapaz. Olha lá como é que é esse hotel. Que as atrês bonitas. Porque se não tem que chegar perto de uma mulher dessa. Não tá capta. Só chegar perto, né? É. Pelo menos chegar perto tá bom. Já apanhando o dedo assim. Puf. Já tá ótimo demais. É. Aí. Aí. Onde é que foi tendo? Eu fui tendo essa vontade. Eu falei, eu tenho que descobrir alguma coisa. Eu no terceiro ano do ensino médio, né? E eu falei assim, rapaz. Como é que eu faço? Me poder ir pros Estados Unidos. Pra mim, tudo é Estados Unidos. Brasil, Paraguai, o resto dos Estados Unidos. Foda-se. Pra mim, falando em inglês, Estados Unidos. Então, eu caí na Rússia, beira a vez. Estou nos Estados Unidos. Estou nos Estados Unidos. Estava feliz da vida. Os caras falando lá todo estranho. Falando em inglês e eu. Estava nos Estados Unidos. Que se dane, né? E não importa o que eu tava pensando. Se alguém falasse ao contrário. Não. Eu sei que eu estou nos Estados Unidos. É. É.